Bom dia a todos, bom dia Dudu, Maria, Flozinha, Sereia, Mara, Diana, Ligeirinho, Dona Edna, Patrícia Luiz, um beijão para Dona Edna, um beijão a todos vocês, bem-vindos, vamos continuar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, hoje dia 16 de setembro de 2015, e concluindo praticamente o capítulo sobre os romances mediúnicos, Quem vai dar assim, graças a Deus é Dudu, né, porque fica doidinho saber que número é, parte 1, parte 3, parte 5, Provavelmente nós vamos concluir hoje, então vamos continuar na leitura e depois a gente desfia o nosso bate-papo de hoje. Não encerraremos o capítulo sem narrar o mais curioso fenômeno ocorrido na mencionada ocasião. A ocasião, para quem for ver aqui pela primeira vez, é aquele encontro com Vitor Hugo, com o personagem Gaston, do livro Amor e Ódio, tá certo? Então vamos lá. No desenvolver do drama, há-se entrevisto a uma festa, um baile na residência de uma das personagens do romance, exatamente aquele Jorge de Soissons, que encarna um homem de bem na moral da lição. A certa altura do referido baile, a que assistíamos, como se presente estivéssemos, a personagem central, Gaston D'Abervail, põe-se a cantar uma romanza aos sons da harpa, cujos versos de uma mestria e beleza patética, ouvíamos e compreendíamos. Perguntar-nos-ão, porém, se ouvíamos os versos em francês ou em português, visto as personagens da história serem francesas. Ocorreu o seguinte, que esses personagens eram na França, Gaston foi pupilo de Kardec, na época que Kardec era professor, certo? Por sinal, também amigo de Vitor Hugo, recapitulando para vocês. A semana passada, não, porque a semana passada foi um estudo repetido, né? Mas, 15 dias atrás, quem lembra do estudo doutrinário que eu trouxe do livro dos médiums e sobre a questão da língua dos espíritos, como eles dão preferência, porque falam na língua do médium, e raras vezes é o que acontece no fenômeno de chinoglucia, né? Eles podem utilizar uma língua diferente, nós falamos tudo disso aí, não foi? E tem também nesse estudo, e nós sabemos, a passagem da dona Ivone nas próprias terras francesas. Vocês lembram que o médium tem comum, de qualquer jeito, aquela bagagem intelectual nele, não foi? Então, de qualquer jeito, a dona Ivone, no começo do capítulo, ela fala isso, vocês lembram? Nesse livro Romances Mediúnicos, reparem que a dona Ivone primeiro faz todo um aparado doutrinário para depois desenvolver o argumento da experiência pessoal dela. Então, a dona Ivone tinha um pé na França, vamos dizer assim, e tinha na sua bagagem de médium aquele conteúdo ali da França. Mas aí tem um outro detalhe interessante, nós falávamos 15 dias atrás sobre o pensamento. Nós trouxemos para vocês no livro dos médiuns o pensamento. O pensamento vem antes da palavra articulada, não é assim? Então, eu penso, mas eu visto o meu pensamento com o português. Então, eu penso e visto o meu pensamento com o italiano. Mas o pensamento, ele não tem linguagem. Porém, alguns espíritos, mas terra a terra, tem a necessidade de comunicar-se na língua original. Na sua língua de base, a língua na qual ele tem a lembrança mais forte. Não é? Então, um italiano que tem uma vida comum, de evolução vulgar, né? Ele que falava sempre italiano, logo desencarnado ele vai se comunicar em italiano e ele vai ter a livre impressão de estar falando em italiano. Ok? Antes da gente começar, e a dona Ivone ponta nisso aí, interessante. Ela estava numa grande festa na França, transportada, né? Revivenciando, vivenciando, na verdade, aqueles momentos ali. Bom dia, João! Beijo! Vivenciando aqueles momentos ali. Então, a dona Ivone se encontra num baile francês, mas... Ela diz... Perguntar-nos-ão, porém, se ouvirmos os versos em francês ou em português, visto as personagens da história serem francesas. Responderemos que, no além, durante nossos transportes, jamais qualquer dificuldade linguística nos perturbou. Não obstante conhecermos exemplos de entidades muito materializadas e inferiores, incapazes de acionarem as forças do pensamento, as quais usam o linguajar a que se habituaram quando encarnados. Possuímos amigos espirituais franceses, brasileiros, portugueses, espanhóis, um polonês, um russo, vários mestres hindus e egípcios. Eu vou dar uma pausa e vou fazer uma brincadeira com vocês, doutrinária, por sinal. Olhe bem, ela fala francês, brasileiro, português, espanhol, polonês, russo, vários mestres hindus e egípcios. O que é que nos dá a entender que... Deixa eu ver quem arrisca. Nos dá a entender que... Olha quanta amizade mista a dona Ivone tinha de vários países e origens. Um russo, um polonês, hindu. Repare que ela não falou japonês. Vocês viram a falar japonês? Ela não cita nenhum japonês, apesar de dizer egípcio. A Diana arriscou. Ela nasceu nesses lugares? É óbvio, né? As experiências dela reencarnatórias. Então, além do pensamento se vestir de uma linguagem, vocês concordam que ela tem muito mais facilidade de se compreenderem? Vejam que os espíritos se apresentam com características locais. Nós não estamos falando de espíritos que entram na escala espírita como espíritos que precedem os espíritos puros. Ou seja, espíritos que se apresentam ainda hindus, outros egípcios, outros que se apresentam polonês, russo. Eles pegam, eles se afiliam, eles se afinizam, simpatizam com determinados lugares que viveram. Com determinadas encarnações, sim. Não é? Como é que Emmanuel aparecia para o Chico? Como é que Emmanuel aparecia para o Chico? Como a fumacinha? Como aparecia o Emmanuel para o Chico? Deixa eu ver se vocês lembram. Voltou, né? Tive que parar aqui. O microfone também da gravação. Então, como ele se apresentava? Como um senador romano. Mas depois que ele foi um senador romano, ele teve outras encarnações? Teve ou não teve? Várias, não teve? Por sinal, nós o conhecemos antes de se apresentar como Emmanuel o Chico, como quem? É meritíssimo. Emmanuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo. Não é isso? Mas depois de Emmanuel da Nóbrega, ele ainda foi um padre que, se eu não me engano, ficou no Recife. Ele foi totalmente anônimo. Para depois, quando ele desencarnou, foi quando ele começou a trabalhar com o Chico. Então, ele teve outras encarnações, não teve? Mas ele tinha afeições à sua personalidade romana. O que significa que ele tinha uma simpatia para aquilo ali, não tinha? Ele não podia se apresentar como Emmanuel da Nóbrega? Como um padre? Era uma personalidade sua reencarnatória que marcou bastante ele. Senão, ele se apresentaria como o padre anônimo do Pernambuco. Se eu não me engano, é que era Pernambuco. Poderia, não poderia? Por que ele se apresenta como uma personalidade romana? Se apresenta assim, porque se identificava muito mais com aquela personalidade no qual ele viveu no período do Cristo. Então, a dona Ivone dizia o seguinte, que ela tinha essa turma toda de amigos, né? E ela continua. Sabemos é que, acima de tudo, pensam. No entanto, distinguimos o tom vocal particular de cada um, pois que se trata de vibrações do pensamento e vibrações diferem segundo o caráter de cada entidade, a tal ponto que reconheceríamos a voz de uma delas dentro de centenas de vozes. Ora bem, voltamos para o estudo do Livro dos Médiuns de 15 dias atrás. Mas, o espírito vai falar na língua do médium, a não ser que seja em casos excepcionais, que eles queiram demonstrar alguma coisa que vai se utilizar do fenômeno de chinoglucia. Mas, por praticidade, por menos fadiga, é muito fatigoso. Por incrível que pareça, não é uma coisa fácil. É como debulhar o milho. Você lembra quando a gente catava milho para datilografar? Né? Então, tem essa dificuldade. Por praticidade, se fala na língua do médium. Ora, a Dona Ivone era, tinha, essa capacidade de absorver muito conteúdo desse pessoal todos, mas tudo em português, reparem bem. Porque ela entrava numa sintonia. Tinha uma sintonia, não tinha? Tinha, por causa das lembranças dessas. Vocês lembram de Léon Tostoi? O que foi que ele teve, né? Com a Dona Ivone, com o Tostoi. Tostoi foi trazer para ela, pela sua psicografia, alguns contos regionalistas, por sinal. Quem entende de literatura sabe que o regionalismo é complicado. Regionalista de regionalismo russo. E a Dona Ivone falou, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou psicografar um negócio desse? E, quando ele a leva para vivenciar aquelas coisas ali, os lugares da Rússia, etc., ela se identificava. Mas ele já tinha explicado para ela que ela tinha tido encarnações como russa e que seria para ele fácil falar de regionalismo russo para uma médium brasileira nascida no 1900. Era, graças a Deus, a facilidade da reencarnação e as aberturas que ela tinha, a médium única, tinha uma mediunidade excepcional e uma facilidade no cérebro muito grande. Porque nem toda lembrança a gente retém. Vocês já fizeram um caso disso? Que tem determinados desdobramentos ou projeções astrais que é tão vivo que você apenas volta para o corpo, você fala, meu Deus, e você quer, como se quisesse, apertar o cérebro para lembrar e não lembra de tudo. Aí fica aquelas lembranças fugazes. Aquela deficiência do seu próprio cérebro mesmo. Dos treinos do seu cérebro. Por isso que tu tem que ser treinado, inclusive a própria mediunidade. Então, a mediunidade, no caso dela, ela é já super desenvolvida desde a infância. Porque se deduz que os canais, lembra que a criança fica mais fora do corpo do que no corpo? E ela vivia em eterno desdobramento. Ela é tágica, não é? Era uma médium de que saía com uma facilidade muito grande. Bom dia, Deucléus. Seu bem-vindo. Seja vontade, viu? Então, ela tinha uma facilidade muito grande. E é desde a infância que tinha uma vivência com os Espíritos muito potencializada. o Divaldo, o Chico. Médiuns, enfim, que têm uma vivência de infância muito ostensiva continua na sua vida adulta. Logicamente, que vão ter fases mais profundas, fases menos, vamos dizer, aguçadas, né? É a expressão melhor para aquele tipo de mediunidade. E outras mediunidades, elas vão com o tempo sendo trabalhadas para que aqueles canais se abram, vamos dizer assim. Vão se desenvolvendo. Porque não é assim. Não é que você tem uma mediunidade e você vai criar uma mediunidade em você. Certo? Então, a desenvolvimento mediúnico é a pessoa pegar e criar uma mediunidade que ela não tem? Não é. É ela trabalhar na mediunidade que ela tem e desenvolver costumes no próprio organismo. Então, o corpo vai criar costumes, habitudes, não é? O cérebro, aqueles contatos extrasensoriais no cérebro. Então, com o passar do tempo vai se melhorando. Então, a mediunidade vai sendo trabalhada. Então, ela vai se aflorando, se aflorando, vai melhorando. Tem alguma situação, tem uma situação do Chico curiosa, por sinal, que o Chico teve um período lá no, em Pedro Leopoldo, que o, Luiz Gonzaga, não é? O centro Luiz Gonzaga é de Pedro Leopoldo. O Chico trabalhava no centro. Ele, o casal, que era o irmão dele com a esposa, mais dois, mais um casal. Então, era o Chico, eram cinco, mais ou menos, que trabalhavam, imagina, o centro do Chico, viu, gente? Vocês que acham que é pouca gente, pro pessoal da Itália, cinco, e trabalhava ali, mas tinha muita gente que frequentava, ou seja, os necessitados, obsediados, etc. Só que o pessoal, o seguinte, o pessoal melhorava, ia-se embora. Isso acontece muito, não é? A pessoa encontra, melhora e se afasta, porque são frequentadores de centro espírita e não trabalhadores. Os espíritos em si eram aqueles que trabalhavam ali e tal. Aí, o que que acontece? Esse casal de amigo deles teve que se mudar pra Belo Horizonte. O casal que era a cunhada do irmão é a cunhada do E.C. e o irmão tinha que trabalhar de noite pra pagar uma dívida. O Chico se viu sozinho no centro espírita. Sozinho. E aí, o Chico ficou assim, né? Não ia fazer muita coisa. Quando Emmanuel chama a atenção dele, fala, Chico, a gente não importa, o espírito tá aqui, tá todo mundo aqui esperando. Nós também necessitamos do evangelho. Então, o Chico passou muito tempo que começava no horário normal os trabalhos e concluía duas horas depois com a prece. Então, a prece inicial, a leitura do evangelho, o desenvolver do evangelho, os comentários, etc. E a conclusão. A coisa interessante aí não é essa, porque talvez esse caso do Chico muitos de vocês já conheçam. A coisa interessante é que a mediunidade da vidência do Chico nesse período se aguçou bastante. Porque Chico começou a ver a população, porque não é que o Chico via todo mundo o tempo todo ali. 50 irmãos espirituais, não era assim, ele viu o Emmanuel e o irmão o outro. Só que aí ele começou a ver mesmo. E todo dia, porque o que eu entendi era todo dia a reunião. Então, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, a evidência do Chico se aguçou bastante. Aí ele começou a ver os irmãos ali interagindo na boa. Então, os desencarnados da cidade interagiam com ele, trocavam opiniões sobre o Evangelho. Isso é com os desencarnados. E o Chico consolava um, consolava outro, a ponto que a família do Chico achava que ele estava doido. Porque ele conversava em voz alta com os espíritos e ninguém via ninguém, não é? Quem via de encarnado passava pela janela ali e estava o Chico sozinho, gesticulando. conversando e daqui e lá e não, e ninguém via ninguém. O que é que acontece? O que é que aconteceu? Diz que a irmã queria internar ele, né? Por doido. Dar remédio e tudo. E as outras irmãs não acharam justo porque dizem, olha, ele trabalha santamente, ou seja, ele trabalhava durante o dia normal, não ia ao ponto de cada dia, sustentava a família, não era justo fazer passar por louco uma pessoa que trabalhava normal, então é o seguinte, até enquanto ele estiver trabalhando dignamente, ninguém vai intervir nada. E assim foi, né? Ele trabalhou até se aposentar e foi essa, a tábua de salvação dele foi um trabalho comum porque falando com os espíritos e falando de espíritos, as pessoas que arrodeavam ele, da família e tudo, aceitavam de uma certa modo porque não o viam tão doido assim. Porque vocês não se admirem, não. A maioria do pessoal que vive ao nosso redor acha que a gente é meio pirado mesmo, que a gente fala de espírito o tempo todo, que a gente fala com espírito, então não é que a gente é tido muito normal. mas é o seguinte, enquanto nós fizermos o nosso trabalho do dia a dia normal, tá tudo bem. No dia que a gente não fizer mais, aí cria uma suspeita muito complexa, né Diana? E eu refleti muito nisso sobre o que é que eu vou falar aqui, desse desenvolver cotidianamente da mediunidade e a evidência do Chico se aguçou mais. Então ele começou a ver a população espiritual do centro. Ficou muito mais, né, muito mais aguçada essa mediunidade dele. Bom, voltando aqui, ela fala das vibrações, então ela reconheceu os espíritos pelas vibrações deles. Então dava pra poder conhecer um espírito ou outro pela vibração. Então não importava se era egipciano, hindu, polonês, ela não conseguia distinguir em que língua falava, mas o tom ela conseguia perceber. Se um português chegar no Brasil, vocês sabem que ele é português? Sabe ou não? Se chegar um italiano que fala perfeitamente português, aí no Brasil, vocês vão conhecer ele falando? E se chegar um espanhol que fala perfeitamente português? Todo mundo conhece. Vocês sabem por quê? Por quê? Por causa do sotaque. Eu falo italiano razoável e as pessoas sabem que eu sou estrangeira. Sempre sabem. Que eu sou estrangeira. Não tem como enganar. Porque eu não copio o sotaque deles. Eu falo a língua deles. Mas o sotaque é o meu. Então, eles sabem que eu sou de fora. Então, a dona Ivone diz, olha, por mais que eles falassem com o pensamento, né, comigo, e eu não sabia lá com que língua eles falavam, mas eu escrevia em português, porque ela escrevia em português, eu o reconhecia, os reconhecia pelo sotaque, que seria as vibrações. Então, ele conhecia pelas vibrações. Ela diz, dentre centenas de vozes, ela reconhecia. ouvíamos, pois, e compreendíamos os versos da canção. Eis tudo. Mas essa do sotaque ficou mais compreensível, não ficou? Fica mais fácil vocês entenderem. E ela continua, e como judiciosamente lembrou Allan Kardec, ninguém ainda menos um espírito desencarnado de ordem elevada. Pensa neste ou naquele idioma. Pensa simplesmente. E aquele que possui percepções capazes de compreender seu pensamento, entendê-lo-á naturalmente. Todavia, repetimos, espíritos inferiores, e que foram de outras nacionalidades quando homens já nos falaram em idiomas que não nos foi possível compreender. Olha só. Cremos tratar-se esse fato de particularidade para novos estudos. Olha que coisa curiosa. Eis de tratar de particularidade. Porque, olhe bem, o espírito vem falar com ela na língua dele mesmo. Então, ela aqui não entende porque o cérebro dela, a consciência dela fala que é língua. Conscientemente, ela fala português. no inconsciente dela, ela tem as lembranças reencarnatórias, a sua bagagem de experiência. Mas, se ela está conversando em momento de lucidez, ela vai falar português. Se o espírito ainda não sabe se desvincular da sua nacionalidade, de comunicar-se pelo pensamento, qual é a lógica que ele vai falar na sua língua local? e o que é que vai acontecer? Ela não vai entender. Curioso, né? Que ela ainda faz uma abertura. Cremos tratar-se desse fato de particularidade para novos estudos. Hoje, nós estudamos bastante, temos mais explicações do que no tempo dela. Lembre-se que esse livro não é da agora. Não é um livro recente. Então, hoje, nós temos mais particularidades de estudos do pensamento, nós compreendemos mais as projeções do espírito, nós compreendemos com muito mais detalhes determinadas situações, observando experiências muitas vezes de pessoas que estudam para psiquismo, psiquismo e não são espíritas. Então, separando o joio do trigo, você pesca aquilo que é do interesse maior para nós, né? A Diana colocou ali para nós. Já sonhei várias vezes sendo casada com o japonês e estar entre japoneses. Eu não sei se são japonesas, mas conversamos em português. Pois é, que coisa interessante porque você conseguia decodificar o pensamento deles e a situação você conseguia decodificar o pensamento. A lógica nos diz de sim que a vivência é sua no Japão. Nós temos indícios, gente, reencarnatórios. Nós temos indícios, N indícios durante a nossa vida de encarnado. Agora, aqui agora. Se nós pararmos para analisar toda a nossa vida e vocês fizerem anotações, vocês vão descobrir tanta coisa curiosa da vida de vocês. Eu não vou entrar nesses pormenores porque senão isso é uma matéria para um estudo só para isso. mas eu teria N dicas para dar para vocês observarem. Eu só não vou entrar nesse pormenor para poder não alongar muito, mas uma observação, uma prática de anotação da vivência de vocês, de cenas, de coisas curiosas, seja sonhos, seja inclinações, gosto, etc., que nos dá a própria dica de onde a gente andou colocando o nosso pé, né? Vamos continuar aqui. Entretanto, Charles atraía-nos para a beira do corpo carnal em letargia. Justamente quando a personagem Gaston cantava a sua romanza. Olhe bem, quando Gaston estava cantando a romanza, Charles pegou a dona Ivone e colocou no corpo, junto o corpo. Esse quadro deslumbrante, isto é, o salão feérico inundado de uma cintilante luz azul muito pálido, regurgitante de convidados, o luxo e o brilho dos vestuários, Gaston tangendo a harpa e a cantar a melodia comovente e até a fulgurança das joias por ele usadas no momento. Tudo nos acompanhara para o nosso aposento de dormir e agora pairava no ar clareando o recinto com a sublime luz em azul e branco que coloria as cenas. A Dona Ivone era o que hoje chamaríamos de uma projetista. Ela se projetava, não é? Lúcida. O fenômeno é letárgico dela para a sua projeção, para o seu desdobramento. mas observe que ela volta para o corpo material com toda lembrança e ela estava ali com aquela sensação muito clara daquela vivência que ela tinha passado ali. Talvez, porém, o quadro não nos acompanhasse propriamente e sim a nossa visão espiritual se distender-se favorecida pelos recursos operantes produtores do fenômeno permitindo-nos alcançar do aposento referido as cenas mantidas na espiritualidade visto tratar-se de experiências feitas pelos obreiros do invisível para possíveis revelações sobre o mundo espiritual. Então, ela vem com aquela experiência para o corpo material mas Charles está dando energia a ela como se estivesse botando gasolina fluídica nela para que aquela vivência ficasse ali e o cérebro o cérebro material com as lembranças que estão nela no perispírito ficassem muito vivas porque vocês lembram que ela tinha que psicografar depois aquilo ali? olhem o que acontece a proporção que os versos caíam da voz do artista porém nós ouvíamos escritos agora em português ela não estava ele não estava cantando em francês mas ela viu escrito olha só gente traduzido google tradutor do além em um belo português português belo claro escrito aí ela já não estava mais compreendendo somente ela já tinha visto grafado olha bem que fenômeno viu grafado agora em bom português pelo menos essa foi a tradução feita por nossa mente eles pairavam no ar como uma tela ao lado da cena e não abaixo como em cinematografia aparecem as legendas em enormes e enormes caracteres tipográficos estilizados como góticos luminosos e radiantes transmeluzentes como estrelas parecendo estruturados em essências líquidas igualmente brancos com irradiações azuladas olha só hoje dá pra você imaginar vocês lembram que as traduções dos filmes ficam embaixo a legenda fica né mas hoje se eu for fazer um vídeo e eu usar um programa que tem no próprio Windows o Windows Movemaker eu posso colocar uma tradução escrita com a letra que eu quiser linda com o brilho com tudo não é que corra do lado da cena não posso que vai subindo assim bem bonita posso não na grandeza que ela está descrevendo mas vocês imaginem no final dos anos 60 uma pessoa está lendo isso aqui não conseguia conceber direitinho né a gente consegue conceber por que eu tenho hoje bastante analogia pra fazer vocês lembrarem pensarem vocês não já assistiram vídeo no youtube que tem aquelas cenas que passam assim caminhando os textos caminhando como naqueles livros do guerra estrelace lá não tem hoje fica muito mais fácil então ela via um fenômeno que charles trouxe pra ela desse jeito aí de uma beleza enorme então ela falou e charles ordenou meio ansioso revelando muita pressa levanta-te toma o papel e traça ligeira esses versos volta pro corpo pega uma caneta um papel um lápis aquilo que seja escreve correndo isso que você tá lendo escreve correndo esses versos mas nós nos sentimos tão fatigadas e sem forças respondemos negativamente a beira do próprio corpo e este vendo qual um cadáver não posso estou muito cansada não posso ele viu sim poderás levanta-te escreve será a única forma de obter os versos do além não és médium poeta escreve não não poderei amanhã quando despertar sim escreverei será agora ou nunca mais e manifestava ansiedade talvez contrariedade enquanto repetíamos amanhã escreverei prometo prometo Dona Ivone não levantou pra escrever olha o que diz Charles pra ela não és médium poeta ela não tinha tendência a poesia como espírito ela não tinha tendência a poesia olha que coisa interessante por isso ela não é poeta não tinha identificação vocês estão lembrados dos nossos estudos quando é que o médium vai ter uma inclinação ou outra ele tem que ter uma tendência íntima no seu inconsciente pra aquela coisa não tem que ter então ela não tinha quando eu não falei pra vocês que quando nós voltamos a gente fica tentando espremer o cérebro pra lembrar as coisas e não consegue se a gente escrever na hora ter a coragem de acordar pegar lápis e papel ou um gravador e fazer na hora a gente vai ter detalhes impressionantes se deixar pra fazer no outro dia de manhã bal, bal nem tudo nós vamos lembrar com tanta lucidez porque o nosso cérebro não absorve se ela pegasse o corpo se ela pegasse o corpo pessoal isso aí que colocam na tela é vírus viu vocês não abram não esses links aí por favor se ela pegasse o corpo dela e fosse escrever ela ia se encontrar em que estado mais ou menos deixa eu aguçar vocês também em que estado ela ia voltar pro corpo não é ela ia voltar em que estado praticamente como praticamente como sonambúlica não era ela lembra que ela deu a resposta em transe lembra que ela respondeu pro gastor não 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 em espírito ela ainda não está no corpo olhou pro corpo como um cadáver ela tinha que pegar o corpo de estado sonambúlico e escrever então ela ia estar ainda com as lembranças de perispírito não era ela ia estar bombardeada de energias de fluidos em transe por isso que quando nós voltamos pro nosso corpo muitas vezes a gente fica tonto as vezes quer botar o pé no chão parece que a perna é maior aí enfia o pé de vez as vezes dói as vezes não consegue falar porque a boca ó fica dura quem tem isso quem tem isso né Rosarinho por causa Rosarinho que ela era uma médium letárgica então ela tinha o que nós chamamos hoje de projeções astrais ela saia do corpo com muita facilidade então as lembranças pra ela era muito forte por não ser uma médium de poesia poeta ela tinha que escrever usando o próprio corpo intermediário lembra que o sonambú usa o próprio corpo vocês lembram que uma vez eu fiz uma associação com marionete você sonambú pega seu corpo e vai fazer aquilo que te interessa o que você espírito tá pensando é como a marionete então ela ia pegar o corpo dela pegar sua mão e botar pra escrever então o espírito quando ele possui um corpo não é quando ele assume as funções motórias do corpo ele não assume toda a função do corpo motório e tudo ele não pega o braço e escreve a psicografia mecânica não é assumir uma parte do seu braço o seu braço é porque ele entra em contato diretamente com o seu cérebro a parte da escrita é uma assunção daquilo ali não é praticamente ela ia fazer a mesma coisa com o seu próprio corpo porém ela não ia ter que ser um espírito estranho era ela mesma então muitas vezes nós mesmos podemos fazer isso com o nosso próprio corpo por isso o sonambulismo por isso você pode pegar seu corpo seu corpo tem necessidade de fazer xixi de noite você está no meio de um sonho de uma vivência espiritual muito boa e você não quer botar seu corpo para acordar você acompanha seu corpo até o banheiro então você pode levar seu corpo totalmente no escuro não precisa de luz porque o seu espírito não está em tão uncidez que ele não precisa de luz ele sabe para onde ele está caminhando então você leva seu corpo no vaso sanitário faz o seu xixi faz toda a sua higiene tem que fazer volta bota o corpo de novo volta na cama e volta para a sua experiência espiritual acontece isso com vocês acontece isso com muita gente não é você pegou você está usando seu corpo para fazer isso por isso as crianças usam seu corpo para fazer o que elas querem em estado sonâmbulo que são sonâmbulos naturais existem os sonâmbulos naturais aquele caso que eu contei para vocês daquela senhora obesa americana que ela não conseguia emagrecer fazia dieta dieta não conseguia emagrecer colocaram câmeras na casa dela e ela levantava de noite cozinhava para ela mesma comia de tudo depois limpava a cozinha toda ia dormir quando ela acordava de manhã ela não lembrava nada quem foi que fez aquilo ali ela ela mesma só que usando do próprio corpo para a satisfação das suas paixões que é a comida então vocês verem que muitas vezes o próprio livro dos espíritos nos esclarece isso quando nós desejamos uma coisa ah eu queria sonhar com tal coisa queria fazer tal coisa aí você faz aquele pedido e não sonha e não faz nada daquilo porque quando você vamos dizer assim acorda como espírito dorme como personalidade encarnada né e acorda como espírito aquela coisa que era do teu interesse já não é tanto do teu interesse uma coisa é vida material outra coisa é vida espiritual ah tá bom deixa pra lá depois eu vejo isso e vai fazer outra coisa aí você volta pro corpo de manhã puxa queria fazer aquilo ali mas na verdade não queria tanto né se fosse tão profundo teria feito e por isso o livro dos espíritos fala isso né tem uma pergunta que trata exatamente disso aí sempre na parte pessoas perguntam dos 500 em diante que é onde trata se de desdobramento sono sonhos e sonambulismo tá eu vou ler agora o que vocês estão colocando na tela a Rosarinha disse ali pra gente li esses livros faz anos e me impressionei muito os livros é do nivone né Rosarinha a Diana disse ali pra gente dormir logo para continuar sonhando na volta do banheiro né Diana e o Dudu colocou pra nós eu hoje sonhei a noite toda e lembro cada detalhe do sonho até agora estive no Japão e vivenciei muita coisa daquele país nesse sonho porque você manteve a lembrança né Dudu então conseguiu manter a lembrança tem muito sonho que eu mantenho lembrança forte tem outros pouco e tem interessante que no andar do dia eu vou esquecendo durante a semana às vezes eu já esqueci se eu tiver a sorte de contar pra alguém e alguém me lembrar depois eu posso ser que me recontando eu consiga relembrar entendeu e isso a do nivone tá falando das experiências delas vocês vão ver que coisa interessante no na nas projeções e os projetistas né os projetores como queiram chamar tem que anotar tem que gravar porque tem que acordar ligar a luz pegar papel escrever mesmo porque se não deixar pra outro dia você muitas vezes não lembra por causa que o cérebro não retém e muitas vezes nós vamos ter experiências mesmo extracorpóreas em lugares interessantes que a espiritualidade utiliza a gente para fazer muita coisa útil se nós já somos predispostos ao trabalho de alguma forma nem sempre eles vão estar gente visíveis poxa mas eu não vi nenhum protetor eu não vi nenhum espelho eu tenho muita experiência legal então nem sempre a gente vê isso ah eu tava desamparada será com o passar dos anos estudando eu vim entender que não só que nós caminhando em lugares mais densos eles logicamente não materializam para respeito os deles eles ficam na questão dimensional como agora a gente não vê um parente desencarnado então funciona mais ou menos assim a Rosarinha colocou ali pra nós Ju lembra do estudo do livro Desobseração do Alexandre hoje os médios são mais proativos tem que criar as condições para o tal fato é e isso interessante viu Rosarinha que é desenvolvido com o próprio estudo porque o André Luiz curiosamente trouxe esse livro há muitos anos atrás quando teriam que ter diretrizes para os grupos espíritas porque formavam-se cada vez mais grupos espíritas e teriam que ter condições doutrinárias e equilíbrios para se estudar para desenvolver um trabalho mediúnico por sinal o livro muito bom também que eu gosto ainda muito mais do que o próprio Desobsessão do André Luiz é o livro Diálogo com as Sombras do Hernani não do seu ai meu Deus que eu adoro esqueci o nome do companheiro espírito Hermínio Miranda obrigado Rosarinha do seu Hermínio tá do seu Hermínio Miranda então é o seguinte com a prática e nós estávamos falando antes Rosarinha você eu acho que não tinha chegado ainda nós vamos criando os mecanismos nos mecanismos no cérebro que facilitam isso é como se fosse uma flor que desabrochasse é um exercício por isso que chama exercício nós vamos criando um costume não é um costume é igual a educação a educação você dá uma criança e ela vai errando e você vai repetindo vai repetindo você fica adulto você faz aquilo mecanicamente e você vai desenvolvendo aquilo ali e interessante que com a prática de observar as próprias experiências extras corpóreas abre adestrando né Dudu abre muito campo para a mediunidade funcionar muito melhor muito melhor porque você vai criando abertura no cérebro vocês lembram que a gente usa só 10% do cérebro e o cérebro é uma máquina do nosso corpo maravilhosa e nós vamos com essa prática e isso é interessante da leitura do estudo e nós vamos desenvolvendo com as saídas do corpo nós vamos trabalhar com a mediunidade com muito mais facilidade por incrível que pareça e isso cria engraçado que chegou a hora de concluir o estudo e eu não concluí o capítulo a Dudu é que adora isso que e o curioso viu gente porque o assunto é ótimo e o curioso disso tudo é que é uma coisa que liga a outra a gente acha que dá pra distinguir criar uma linha divisória entre a mediunidade e as e as vivências a gente dá pra somar com isso aí e a leitura o estudo a curiosidade a procura de entender e quando você entra nesse campo por exemplo se vocês se interessarem por desdobramento por ouvir experiências de pessoas que saíram do corpo de lerem sobre parece que aquilo aguça em você e você começa a ter experiências mais profundas aí você começa a voltar pro corpo tendo lembranças também aí você começa a notar aí o que que acontece na prática mediúnica você já vai ter uma facilidade muito maior porque fluidicamente você vai tendo abertura lembrem-se bom dia Elcio bem-vindo lembrem-se que a espiritualidade quando nós estamos abertos a estudos abertos a ajuda abertos a dar de nós mesmos nós vamos construindo elos de amizade e a espiritualidade nos dá assistência então eu já ouvi muita bobagem por aí dizer assim olha não fica procurando desdobrar não e tal porque é perigoso tem nada a ver isso tem nada a ver agora ter logicamente o entendimento da habilidade do sonho nos auto-observar é com a base espírita porque vai ter muita gente que é espiritualista que tem Ns vertentes espiritualistas que é muito legal também pra eles mas o nosso foco é o espiritismo então nós vamos focar o espiritismo então lembrando pra concluir o estudo que nós nunca estamos desamparados então pra quem ninguém ficar inseguro né lembrando que a pergunta que eu sempre trago pra vocês a 495 é essa Juliana não sei agora que é do livro dos espíritos quando dizem pra gente vocês nunca estão sozinhos você lembra em multidões em casa de promiscuidade onde for nós vamos estar sempre acompanhados olha a companhia espiritual é trevosa sempre né mas os nossos espíritos protetores tem a nós de olho na gente né ficam de olho em nós então vocês imaginem vocês predispostos ao bem a orar a confiar a dizer aos seus espíritos protetores a espiritualidade que trabalha olha eu tô livre de noite vem cá me pega aqui me leva pra trabalhar não me deixa aqui parado do lado do meu corpo não pensando na minha problemática de vida porque vocês tem uma coisa chamada livre-arbítrio então vamos bater papo com o pessoal invisível olha só desliga a tomada aqui dos meus problemas de casa me leva me leva pra trabalhar faz com que eu fique útil também no meu momento do desdobramento e pede intervenção divina entrega a Deus ao sono porque é tão interessante que os espíritos respondem a Kardec assim que a gente infantil ainda sem saber o que significa o sonho e o sonho o sono e os sonhos não é vocês lembram dessa passagem lá no livro dos espíritos que nos chama de infantis que a gente ainda quer saber das coisas como crianças dá esse puxão de orelha em nós que a gente ainda fica querendo saber o que é o sonho o que é o sono então puxa acreditando naquilo que nós pregamos naquilo que nós vivenciamos então entregando-se a Deus e dizer assim olha meu corpo tá dormindo aqui tá descansando mas eu quero atividade me libera eu quero trabalhar eu quero me sair daqui eu quero sair desse corpo agora por favor né vamos lá vamos não vamos ficar ali porque muitas vezes gente a gente fica junto do corpo pensando o problema tem gente que faz isso senta do lado do corpo ou fica flutuando em cima do corpo que tá dormindo e fica ali a mente fervilhando né quando não vai buscar situações de oba-oba né buscar situações mais constrangedoras então vamos é tentar ao menos reter as lembranças das nossas vivências espirituais e vamos trocando ideias porque olha do mesmo jeito que eu tenho em experiências também tem vamos contar vamos trocar ideia não é vamos aprender a conhecer a nossa personalidade o nosso ser humano porque olha bem muitas vezes se faz crítica médium pelo fato do tal do animismo que é uma coisa que cria em tal dando passividade a sua própria personalidade vamos supor quem é que eu vou pegar hoje por por Cristo flor florzinha pega a florzinha que ela tá lá trabalhando quietinha peguei a flor agora vamos dizer que a flor numa mediúnica dê passividade para uma escrava para uma escrava negra escrava negra porque brasileira né vamos dizer assim e que ela comece a contar situações do pelourinho e que ela apanhou e que ela sofreu e que ela tá ali ainda vinculada àquela situação e que ela tá sentindo dores no seu corpo das chicotadas que tomou todo mundo conseguiu visualizar a flor dando passividade assim sim ou não todo mundo viu né agora vamos supor que o espírito escravo se chamava Zezinha mas Zezinha não é um espírito estranho é a própria flor é uma flor que viveu em 1630 quando é que tem escravidão 1700 era flor não era flor ok só que a personalidade florzinha do Brasil tal dormiu e acordou a personalidade flor ou a personalidade Zezinha perdão e contou a sua história olhe bem o doutrinador vai tratar com carinho da Zezinha não é a Zezinha vai se consolar vai se sentir ajudada e vai embora alguns vão te dizer nossa animismo e eu vou devolver a pergunta vou devolver pra vocês o seguinte o espírito da Zezinha merece menos cuidado do que se fosse um espírito outro isso é uma estou levantando uma polêmica estou levantando uma polêmica porque existe muita visão restreita nisso aí o espírito de Zezinha merece menos cuidado do que se fosse um outro espírito claro que não porque significa que aquela personalidade ficou com quer na questão não é? ficou com com o hiato com o vazio ficou com uma problemática não resolvida e que aquele momento da médium serviu pra ela ser consolada e daí gente que bem venga que bem venha não é? então o espírito do médium que apresenta suas outras personalidades soferentes sofredoras merece menos cuidados do que os nossos irmãos desencarnados? é claro que não e se o fenômeno daquele está acontecendo uma razão tem de ser uma razão tem de ser então não se cria uma problemática de complexo porque será que foi da minha mente? e daí? e daí? a gente tem que desenvolver a gente vai trabalhar a gente está predisposto a trabalhar se vocês forem lendo o livro do do seu Hermínio o o lá o Juliana de novo o branco de Juliana o Juliana deve estar em transe é diálogo com as sombras vocês vão ver que nenhum grupo médium começa de imediato ele fala sobre a insegurança do do médium e tudo mais então nós todos somos bem cuidados em todas as situações seja dando passividade a nós mesmos seja dando passividade a um espírito terceiro todos nós e nunca estamos sozinhos certo? eu sei que eu levantei uma polêmica mas que sirva de uma reflexão porque as vezes já ouvi pessoas conhecidas minhas até palestrantes falando com muita crítica disso aí a pessoa apresenta a primeira personalidade uma vez duas vezes trevendo a quarta você pode até chamar o seu companheiro e dizer poxa vamos observar porque as vezes a pessoa está precisando de um trato maior mas não significa que aquele médium não vai trabalhar ou é que ele precisa ou ele não está criando tumulto ele vai criar desequilíbrio no grupo só porque ele deu passividade a Zezinha em vez de Dona Mariazinha Zezinha também sofreu e Zezinha merece tanto amor quanto se fosse Dona Maria porque é interessante que nós avaliamos o seguinte que em reuniões mediúnicas nós ajudamos os espíritos encarnados porque não é uma mão lavando outra nós somos ajudados quem é mais ajudado somos nós mesmos porque nós tratamos várias situações que a gente entra as vezes como é que eu posso dizer em sintonia com os próprios espíritos tem coisas arquétipos que nós nos identificamos com os espíritos então o espírito suicida está sofrendo como que a gente sente aquele sofrimento porque a gente também teve um pé naquele passado então é um tratamento de carinho de paciência para todos todos nós somos tratados e todos nós vamos desenvolvendo situações que sendo tratado vamos tratando e vamos ajudando e isso é a fraternidade é a misericórdia era isso eu vou concluir o estudo do nosso Devação do Invisível marcando aqui no nosso textinho aqui do livro onde onde nós concluímos e pedindo a um de vocês para fazer a prece de conclusão vamos lá está todo mundo aí gente vou fazer chamada todo mundo aí todo mundo ficar todo mundo reflexivo todo mundo refletindo vocês podem dar a opinião de vocês se vocês quiserem só chamei vocês para uma reflexão para a gente analisar isso aí alguém pode ir pensando né Diana pois é eu acho interessante vocês sabem uma coisa assim eu fazia um comentário em off mas no livro A Gênese a uranografia que é um ensaio da Gênese assina-se o espírito de Galileu Galilei o médium era o Camille Flamarion e supõe-se que Camille Flamarion era o próprio Galileu Galilei e que Kardec sabia disso e que Camille Flamarion deu passividade a si mesmo com isso eu disse tudo para vocês com essa eu plantei um outro grilo em vocês agora que é para a gente refletir bastante e pesquisar tá certo então concluindo nosso estudo de hoje já concluí pela segunda vez né eu disse concluir nosso estudo de hoje pela segunda vez percebido tudo bem então vamos lá levando nosso pensamento ao Cristo a Jesus nosso Cristo a Maria de Nazaré nossa mentora mãe tão carinhosa que nos abraça suplicando a espiritualidade amiga que nos assiste a paciência e a tolerância conosco pelas nossas dificuldades na qual as enfrentamos todos os dias a Jesus a Maria ajuda-nos a nos sorguermos do vale das nossas próprias sombras que nós possamos elevar-nos do chão fazendo brilhar a nossa luz íntima a nossa propensão por bem pelo bem pelo belo que os nossos corações possam ser mais intuídos pelos espíritos de amor que nos rodeiam e que os outros irmãos que muitas vezes tentam contra nós seja por perseguições seja por simpatia as nossas inclinações também possam ser abraçados pela tua misericórdia Senhor e que todos nós em um comum acordo de fraternidade possamos caminhar e subir as escadas dos degraus de Jacó em busca de Deus assim seja graças a Deus muito obrigado gente um beijo pra vocês muito obrigado perdão pra vocês aí áudio e tudo tinha uma dona mocinha brigando fazendo confusão lá fora não sei se vocês estavam ouvindo entre os irmãos então vai as minhas desculpas nada nada de grave mas que o nosso estudo tenha servido de reflexão mesmo um beijo pra vocês até quarta-feira que vem tchau pessoal beijo ah é eu se obrigado já tinha começado então semana que vem então conto com você hein Alce nesse mesmo baixo canal tchau tchau beijo gente tchau